Projetos na área de audiovisual, preservação do patrimônio e fortalecimento de espaços de cultura. Iniciativas que podem receber recursos do Fundo Nacional de Cultura. Serão repassados mais de 10 milhões de reais. A reportagem é de Patrícia Scarpin e Márcio de Andrade. Há 13 anos, a Street Jam, companhia de dança, leva a cultura hip-hop para os moradores do Distrito Federal. Nas coreografias, muito improviso, agilidade e sincronia. A vontade de aperfeiçoar ainda mais os passos, levou a companhia a buscar recursos junto ao Fundo Nacional de Cultura. Giovanni conta que, com o dinheiro, eles foram para o Festival Internacional de Hip-Hop, realizado em julho deste ano, em Curitiba. Lá, puderam se capacitar e ouvir histórias de quem entende muito bem do assunto. Nós tivemos a oportunidade de estar com os precursores da dança no mundo. Então, assim, a pessoa falar que isso, que esse passo, esse nome, que veio de tal lugar por causa disso, você vê que aconteceu naquele momento e ele estava lá, ele trazer isso para a gente. A gente vê a pessoa falando isso para todos nós, não só nós, mas todas as pessoas do evento que estão lá procurando informação. É uma coisa, assim, deixa a gente bastante feliz. E ele está ali falando com a gente, normalmente, passando a experiência dele. É uma coisa muito boa. Recursos como o que o grupo Street Jam de Brasília recebeu estão disponíveis no Fundo Nacional de Cultura. No total, mais de 10 milhões de reais serão distribuídos. Projetos de diversidade cultural e economia criativa são algumas das áreas contempladas no edital. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de setembro no site do Ministério da Cultura. Os participantes podem escrever um projeto para cada uma das cinco categorias previstas. As iniciativas apresentadas devem ter início entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Cultura, o valor captado depende da natureza de cada projeto. O valor mínimo em um projeto é 100 mil reais. Se for um projeto de obra, construção, modernização, espaços culturais, o mínimo é 250 mil reais. A proposição pode ser, então, de 100 mil, de 250 mil, ou um valor superior, dependendo da proposta, tem que ser um valor superior. Isso quem decide é o proponente na hora de elaborar o seu projeto. Nós vamos receber projetos até um milhão de reais em todas as categorias, modalidades. Você viu na reportagem, mas é bom reforçar. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de setembro no site do Ministério da Cultura. Os projetos apresentados devem ter início entre dezembro deste ano e dezembro do ano que vem.